Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Japa e hoje nós iremos destrinchar as origens da nova heroína de Overwatch, Moira. Antes de realmente começar o vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui o canal, porque graças a vocês nós fomos convidados e aceitamos a entrar em parceria com a BBTV, uma das maiores networks do YouTube, se não a maior network. E isso é uma honra muito grande pra mim e é com certeza uma conquista que eu quero compartilhar com vocês. Então é isso, eu realmente tenho um enorme agradecimento a todos vocês, muito obrigado pela força. Então, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Moira, ou Diorain, é o mais novo incremento do time da Talon. Com 48 anos e de origem irlandesa, Moira é uma geneticista talentosa, especializada em manipulação genética. Tema este bastante discutido em nossa sociedade nos dias de hoje. Até que ponto a ciência deve poder interferir em nossas vidas para nos melhorarem geneticamente? Catalogar quais doenças somos mais propensos a desenvolver ao longo de nossas vidas? Hum, tá, tá, eu tô divagando aqui, mas bom. Aí, voltando pra história de Moira, os avanços de seus experimentos e estudos tiveram resultados controversos, e muitos não foram reproduzidos por outros cientistas. Sua carreira, então, ao invés de crescer, acabou sendo prejudicada após lançar essas novas pesquisas. Os seus estudos, porém, acabaram atraindo o interesse da Black Watch, que acobertou tudo para que ela pudesse, então, continuar o trabalho, afiliando-se a eles. Agora, então, contribuindo com novas armas e tecnologias para essa organização. Dizem que ela foi o catalisador que Gabriel Reyes, atualmente chamado de Reaper, ganhou seus poderes de forma de ira e o passo sombrio. Então, quando a Black Watch foi descoberta e desfeita, Moira buscou novas formas de manter seu trabalho. Então, ela encontrou uma vaga no coletivo científico que fundou a cidade de Oasis. Muitos acreditam que Moira também já era filiado a Talon por muitos anos. Moira é um nome bastante peculiar para essa heroína, porque este é também o nome dado àquelas três irmãs da mitologia grega que tecem e cortam o fio da vida de todos os indivíduos, de humanos e até mesmo de deuses. Nessa lenda, as três irmãs desempenham cada um o seu próprio papel. Cloto, do grego, significa fiar. Essa é a irmã responsável por tecer o fio da vida. Láxis, do grego, significa sortear. Essa é a irmã que sorteava as características que cada indivíduo receberia. Átropos, do grego, significa afastar. Essa é a irmã responsável por cortar o fio da vida. Por Moira se tratar de uma geneticista que pode curar, causar dano e até mesmo, então, sortear essas características como a que aconteceu com o Reaper. Então, esse é o nome que realmente se relaciona bastante com essa lenda da mitologia grega. Então, agora vamos seguir para o padrão comportamental de Moira. Muitas inspirações vieram de lugares até mesmo inesperados. Então, a mais popular que está se difundindo bastante aí na internet é a famosa forma com que ela corre, a Corrida Naruto. Apesar de parecer bobo, existe um motivo para que os envolvedores tenham escolhido essa animação para ela. O próprio Michael Chu, diretor de arte e roteirista líder de Overwatch, disse que a forma com que cada personagem anda deve ser facilmente reconhecida pelo jogador, para que mesmo um vulto permita distinguir com qual personagem a gente vai ter que lidar. A opção para adotar a pose Naruto é também porque a equipe de Overwatch como um todo é fã de animes. Um outro ponto sobre Moira é que alguns jogadores estão cruzando a criação dela com o plágio da campeã Ceres de Paladins. Apesar da polêmica Paladins contra Overwatch não ser nova, é claro que existem muitas familiaridades entre muitos personagens entre elas, inclusive nas mecânicas dos dois jogos. Afinal, eles são do mesmo gênero. Mas então vamos ver aqui com calma para destrinchar se isso é realmente verdade ou não. Moira possui uma skill em cada mão. Sua mão esquerda permite curar seus aliados próximos com spray e de forma análoga, sua mão direita joga um raio que causa dano aos inimigos e também recupera sua própria vida carregando o poder. O dano de Ceres é único e não possui comparações com nenhum outro herói de Overwatch, jogando então projetos que grudam nos inimigos e que podem então ser detonados com o botão direito. Sua cura trava nos campeões e é mais semelhante à cura da Mercy do que spray de cura da Moira. Moira é capaz de lançar uma orb que seguirá uma linha reta, rebatendo então nas paredes, no chão ou no teto, e é possível escolher entre ele recuperar os aliados ou mesmo causar dano. A habilidade de movimento, no entanto, é o elemento mais similar entre as duas personagens. Porém, Ceres tem uma duração maior, enquanto Moira recebe um ganho de velocidade enquanto está usando sua skill. Então se a gente for mesmo comparar a fundo essa habilidade, é muito mais fácil a gente relacionar ela com a skill do Reaper do que com a Moira, já que ambos ficam imunes por um período de tempo e eles não ganham tanta velocidade assim, e mais se tornam imunes aos inimigos. Moira usa como ultimate um Kamehameha que percorre uma longa distância que pode curar aliados e causar dano e atravessar barreiras dos inimigos. A ultimate de Ceres, por outro lado, é mais semelhante a um pulso de gravitons das áreas, sabe? Então acho que não tem tanta substância você falar que os dois personagens são iguais. Eles são healers, certo? Eu acho que essa é a única, realmente, semelhança que a gente pode apontar aqui. E novamente, esses jogos são do mesmo gênero, então é bem fácil você acabar percebendo que um ou outro personagem tem alguns elementos em comum. Mas chama de plágio também seja talvez um pouquinho mais forçado. Mas agora, realmente falando das inspirações do personagem, também não podemos deixar de falar de David Bowie, um dos nomes mais fortes sobre a influência da cultura pop, famoso pelas suas músicas e interpretações de diversos personagens criados por ele e também por suas características maquiagens, mas até mesmo os detalhes como a cor dos olhos, que no caso de Moore é explicado como heterocromia, causado pelos seus experimentos. E heterocromia é uma anomalia genética que faz com que cada olho presente uma cor diferente do outro. No caso de David Bowie não é isso que acontece, ele também apresentava um olho com uma cor diferente do outro, mas não era exatamente heterocromia, mas sim o resultado de uma briga de infância que causou a dilatação permanente de uma de suas pupilas, causando então a diferença entre os dois. Dentre as skins que se destacam da nova heroína, podemos encontrar skins diretamente relacionadas a David Bowie, como essa daqui. E também vale ressaltar que os sprays de Moira contam bastante sobre a relação dela de rivalidade com a Mercy. Podemos destacar o complemento de sprays com ela, evidenciando o antagonismo entre essas duas heroínas. Lembrando então que Overwatch estará de graça do dia 17 até o dia 20, então corre lá pra jogar, você mesmo pode testar como é jogar com Moira. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram deixa um gostei, se não gostaram pode deixar um não gostei, sua avaliação é muito importante para o crescimento do nosso canal. E para assistir a mais vídeos aqui, por favor, se inscreva. Mas então é isso, novamente muito obrigado, e nos vemos na próxima. E para assistir a mais vídeos,